Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Mas é, você escolheu e naturalmente é uma pessoa e as temáticas, todas elas em volta de você, irritam bastante gente. E bastante gente engajada, eu diria. Sim. E aí, eu quero que você me conte isso aí, porque eu não sei direito. Eu tô só cogitando, talvez o seu Instagram tenha saído do ar porque você irritou alguém. Ou você tá clicando em muitos links de... Pornografia. Pornografia. E às vezes você tem que cancelar os shows por aí também. Não é foda. Acontece bastante, acontece bastante, porque esse é outro ponto. Quando eu comecei a fazer vídeo sobre esse tema, eu já sabia que... Na verdade, eu imaginei que eu ia ter mais hate do que... Do que gente querendo assistir. Achei que ia rolar isso. Aí rolou o posto. Agora, acho que sempre rolou cancelamento de show, o prefeito cancela, quando sabe que eu que tô indo fazer show, vai lá e cancela show. Mas principalmente pela temática direita e esquerda ou religião, ou qual que é aqui? Não, a religião ainda não chegou. Vai dar problema ano que vem, que eu tenho um show sobre religião. Você já tá? O nome do show, primeira mão pra vocês aí, o nome do show vai ser Anticristo. Boa. Excelente, nossa. Só sobre religião e tal. Esse vai dar problema mesmo, assim. Esse vai dar bastante problema. E eu quero que dê. Mas esse agora, tipo, o que eu fiz, que era de política mesmo, vários cancelados, quando a galera via que era eu, assim, aí o motivo era esse. Só que eles nunca falam que o motivo era isso, né? Sim. Ele sempre, o último mesmo, que foi em Guarulhos. Faltando dois dias pro show, o dono do teatro vai lá, a gente vai fazer uma reforma. Domingo à noite, no Ceará, e tu pergunta pra todos os funcionários, vai ter reforma no funcionário? Não, tu não sabe nem reforma não, tá? E aí tu vai ver, deixa eu ver quem é um prefeito dessa cidade. Aí tá o fotinho do lado do Bolsonaro, aí tu vai lá, entendi a reforma aí que vocês tão fazendo. Então, assim, rola muito isso. E beleza. Na verdade, acho até bom. Se os caras soubessem como é bom pra gente quando eles fazem umas porra dessas aí, eles não fazem, mano. Porque, primeiro, me dá a mídia. Eu posso sair e falar, olha, estão cancelando meus shows, coitados de mim. Pronto, já... Estão querendo me calar. Calar a censura. Primeiro, já ganha essa cartinha aí pro meu lado. Melhor que uma facada, né? É, mas muito melhor. Muito melhor. Fica trevido, você vai. Segundo, tu tá me dando um dia de folga, bicho. Tu me dá um dia de folga, porque esse show, ele vai ser remarcado em algum momento ou em outro lugar. E aí, um domingo que eu ia ter que viajar pra fazer show, eu vou ficar em casa e folga. Tipo assim, mano. Tu me deu mídia e folga. Mas a galera entende, tipo, a galera que compra o ingresso e fala, puta. A galera entende pra caralho, assim, pra caralho. Só que alguns, a gente tem que cancelar por motivo de segurança mesmo. Mas isso aí é meio merda, saca? Acho que essa é a pior parte, assim, dessa parada de ter esse nível de hate. Porque é diferente, saca? Tipo, se pegar um comediante. Por exemplo, o Nando, que a gente falou dele. O Nando, alguém olha pro Nando, vê o show dele, gosta e fala, beleza, gostei. Alguém vê o show do Nando e fala, não gosta? A pessoa fala, ok, não gosta. Ninguém vai no Nando e fala que vai matar o filho dele. Porque é a piada dele sobre... Ai, Nando, sua piada sobre comer pizza, guarda infinita, me ofendeu, eu quero matar sua família. Tipo, isso não vai acontecer. A pessoa, quando ela me odeia, não é que ela odeia meu trampo. Ela me odeia de verdade mesmo, ao ponto de, tipo assim, de ficar... De querer que eu morra, real mesmo, assim. Então, porra, principalmente quando é no Rio. No Sul sempre tem muita segurança, em alguns lugares específicos. Mas no Rio é bizarro. No Rio, a gente sempre vai fazer show no Rio, muito triste, assim. Não pelos cariocas, não pelo Rio de Janeiro, mas pela situação, assim. É uma tensão do caralho, porra, toda hora, assim. Segurança, andando com segurança armado, sacou? E todo lugar que você vai, põe no banheiro. No banheiro, o segurança vai atrás de mim. Eu, tipo assim, mano, o que tá rolando? Só queria contar minhas piadas. É, você tá gasto de tempo no cara também. Mas você... Tenta coisa, se alguém me der um tiro... Eu abro todos os shows falando isso. Abro todos os shows falando isso. Se alguém vier aqui pra matar, me matar, né? Porque eles mandam muita mensagem pra caralho mesmo, desse nível, assim. É, se vier pra me matar, saiba que você vai me transformar numa lenda da comédia amanhã. Se tu me der um tiro aqui. Com certeza. É, só te peço pra atirar em mim agora no início do show. Porque não deixou também eu trabalhar uma hora. Pra nada. Pra quem me der um tiro depois, eu vou ficar puto. Sem trabalhar e morrer depois. Não vi nem o cachê, mano. Não, é, porra, nem fodendo. Não vi nem o cachê. 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 Legenda por Sônia Ruberti